Ora, estamos em direto, pessoal das redes sociais, sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Politicamente Incorreto, ao terceiro episódio comigo e muito em breve com o meu colega e amigo André Perdigão. Hoje vamos manter a temática do último episódio. O Sr. André ainda tem aqui algumas coisas que gostaria de dizer, de certa forma também, e claro que num programa de 30 minutos nem sempre se consegue dizer tudo o que se gostaria de dizer, já que nem sempre há tempo suficiente para poder abordar logo tudo aquilo que se gostaria de abordar, e vamos procurar então fazer isso de certa forma durante o programa de hoje. Vamos só aqui então, ora, aqui está, e vamos dar continuidade a essa temática. Ora, aqui está o Sr. André, está-me ouvindo? Sr. Nelson, como está? Está tudo a andar, está tudo a andar, só aqui compro a câmera, que é para não me cortar a cabeça. Porque eu esqueci-me das minhas gafas, que eu não consigo ver. Não é só um segundo a dia? Ah, se calhar é melhor, sim, sim. Se calhar é melhor. Enquanto aguardamos para que o nosso estimadíssimo André volte com os seus óculos, só que ia fazer então um apanhado do que foi no último episódio, nós no último episódio falámos sobre a questão de discriminação e também racismo, falámos sobre a questão de, neste caso, do Sr. Mamadubá e também da Sra. Joacine, que surgiram, houve aí várias situações não muito agradáveis, principalmente com o Sr. Mamadubá, a querer criar uma certa insurreição àquilo que é o, não só ao sistema político, mas aquilo também que é a democracia, não é? Basicamente nós podemos dizer isso dessa forma. e, portanto, nós estivemos a discutir sobre algumas dessas questões e, portanto, Sr. André, uma vez mais, pegando então nessas temáticas do último programa, sei que o senhor tem algumas questões que quer abordar, o que é que quer trazer aqui para nós hoje? Ora bem, eu não sei se começo pela cena dos Estados Unidos, como nós estávamos a falar da última vez, porque houve coisas por dizer, ou se começo já por Portugal. Não concerne nessas questões, como é óbvio, não é? Mas, se calhar, vamos começar por Portugal, porque isto é o Portugal dos pequeninos, dá para a gente rir um bocadito, assim dizer. Não, é sério, dá para a gente rir um bocadito, porque... Porquê? Ora bem, isto cada vez mais e mais... Eu acho que as pessoas ainda não conseguiram compreender, tipo... Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Ora, o seu Bruno, vamos lá. Isto porquê? Porque, porque a meu ver, acho que as pessoas ainda não conseguiram compreender que, além da questão do racismo ser uma coisa que... Que é evidente, não é? Eu acho que as pessoas sabem que existem pessoas racistas, mas, mais uma vez, não podemos confundir a árvore com a floresta, não é? Sério, é que não podemos. E depois a seguir, eu, pá, eu... Eu vou-me dando a amassada de andar... Vou-me dando a amassada, como tem hoje, a ver nas redes sociais e apanho coisas espetaculares de pessoas... Pá, celebridades portuguesas... Isto é que é o mais engraçado. São celebridades portuguesas, é dizer... Pá, é que o que há questões... Para mim são questões parvas. Mas, é sério, uma delas... A última que eu vi foi... Opa, vi um ator portuguesa, que nem me lembro o nome dele. O gajo é tão bom... Ah, eu também vi Pedro qualquer coisa, se não estou a erro. Também vi isso... Qualquer coisa, Pires, não é? Paulo, Paulo. Não é Pedro, é Paulo. Pedro ou Paulo, não sei. Exatamente. Um senhor a dizer... Nunca assim a gente. Um senhor a dizer... Porquê que não existem mais pessoas... Descendência africana, ou seja, negros... Nas forças policiais. Mas, como... Como... Se por alguma razão se pareça... O teatom de pele é um benefício para seres o que quer que seja. Só por aí a questão cai por terra. São coisas que é... Tu achas, ou acreditas mesmo, que... Ser um elemento de uma força de segurança tem alguma coisa a ver com o teatom de pele? Honestamente. Tu achas mesmo? É que eu não acho. Não, sinceramente... As pessoas ou têm capacidades ou não têm. Agora a questão do tom de pele não tem nada a ver. E o que eu quero dizer é... Quando existe este tipo de artista que vem falar... Ah, eu só não percebo que não existe... E são as palavras de outro... Não existem mais negros nas forças policiais. A minha pergunta para ele é uma pergunta muito simples. Ele sabe que existem testes psicotécnicos que as pessoas têm que passar. E não estou a dizer que os negros não têm capacidade para isso. Se calhar os negros não querem acessar. Bah, agora não vai-se mostrar. É a árvore com a floresta. Porque eu parto do princípio. Quem pertence a uma força policial... De uma forma muito genérica. Porque a gente já sabe que há sempre exceções. Mas quem vai para lá é para cumprir a lei. E tem que ter capacidades para isso. Agora, estar a tentar fomentar a ideia... Não é fomentar. Estar a tentar passar a ideia que Portugal continua a ser um país racista. E que nas televisões não existem negros quase nenhum. Nas forças policiais não existem... Nas forças de segurança não existem negros quase nenhum. Eu não sei o quê. Bah, isto é uma ideia errada. Está-se a querer dizer o quê? Agora vamos criar um parâmetro muito específico para eles. É isso que estão-me a tentar dizer? Pois, exato. Exato, exato, exato. Porque assim, os testes... Os testes para entrar numa força... São transversais a todos. Não tem nada a ver com a tua cor, com a tua religião. Nada. Zero. Não tem nada a ver. Zero. Agora, eu só não percebo a porquê. Que se continuam a marcar na mesma questão... Ah pá, porque infelizmente... E não queria dizer isto, mas acho que infelizmente... São pessoas que continuam a... Não. Antes disso. São pessoas que continuam a tentar dar a mão a um movimento que, além de ser retrógrada, que é um movimento... Eu digo retrógrada no sentido que não conseguem enquadrar em espaços temporais os acontecimentos. São pessoas que continuam a transportar para o século XXI coisas que se passaram no século XV. E continuam a pensar que isso é uma realidade iminente e que continuam a existir. Isto é só o estúpido. Mas isto sou eu. Isto sou eu a pensar e vale o que vale, não é? Claro, exato. E depois a seguir. Depois a seguir tu começas a pensar... Eu quero lá saber... Se eu for abordado por um agente de autoridade. Seja negro, branco, amarelo, azul, cor-rosa. E não quer saber. Desde que ele cumpra a lei... E a Constituição a qual ele jurou... Para mim está tudo bem. Agora não me venham dizer... Porquê que não existem mais? Porque se calhar eles não concorrem. Porque se calhar eles não têm a capacidade para passar nos textos todos. Ou se calhar não lhes interessa. Se calhar estão mais... Pois, exato, exato. E tu a dizer se calhar eu estou no campo do subjetivo. Se calhar estão a apontar para outra coisa qualquer. Agora, o que eu acho triste é... Estamos a tentar... Estamos a tentar passar a ideia... Que Portugal é... É, inequivocamente, um país racista pela sua história. Tipo, isto é só... Isto não cabe na cabeça de ninguém. Porque se Portugal fosse um país racista... Não o admitiria a abrir as fronteiras para os palopos. Nada por dizer. Exato. Como houve acordos que foram feitos... E eles agora têm livro de trânsito. Quer dizer, agora aí... Aí já não vem nenhuma destas personagens... Vem falar que Portugal é um país racista. Portugal só é um país racista porque não tem mais elementos das forças de segurança de outra cor que não caucasiana. Não tem mais elementos de outra cor que não caucasiana nas televisões. Como se a tua cor fosse um privilégio para executares uma função qualquer. Pá, não é. Tem a ver com as tuas capacidades intelectuais. Ponto final. E isto é aquilo que continua a mamoeir o cérebro. Mas mõe mesmo o cérebro. É que custa. Custa. Pois, exato. Sim, sim, sim. Custa também compreender como é que em pleno século XXI ainda há pessoas que continuam a... A se debruçar por coisas que passaram. Infelizmente se passaram. Quer dizer, não é infelizmente. Vamos pôr a coisa dentro das caixas. Vamos pôr as coisas dentro de parâmetros como eram. Em 1400, e troco ao passo, era uma coisa perfeitamente natural. Portugal negociava com os países... Com os países, não. Com os territórios em África, além dos tecidos, dos diamantes, e não sei o que, negociava como produto seres humanos. Exato. E naquela altura era admissível que assim fosse. Naquela altura era admissível. Hoje em dia nós podemos repudiar-se, não devemos só como... Quer dizer, podemos não, devemos repudiar esse tipo de coisa. Mas ainda assim, essas mesmas solos hoje em dia não dizem uma única palavra sobre o que se passa na Nigéria com os pais nigerianos a vender os filhos. Pois, pois é, pois é, é verdade, não é? E isto é aquela coisa que faz-me confusão. Ou isto é transversal a todos, ou não é? Porque isto é, se é a questão do coitadinho e não sei o que, porque a questão do coitadinho já não cola. A sério, já não cola. E isto para não falar nos outros países. A Nigéria é um exemplo crasso deles. Porque, por exemplo, hoje em dia, essas mesmas pessoas que dizem que Portugal é um país racista, são as mesmas pessoas que dizem, principalmente em Moçambique, precisam das forças, precisam das forças armadas portuguesas lá, por causa daquilo que está a acontecer infelizmente lá em umas aldeias e em umas cidades qualquer que vão ser atacadas. Mas se Portugal for agora deixa de ser racista nisso, é isso? É isso que eu vou tentar dizer? Porque, pôs, a bota não bate a bota com a perdigota. Mas pronto, mas isso é. Eu não vou dizer que eu acho engraçado, quer dizer, eu vou dizer que acho engraçado como se tem uma opinião para uma coisa e depois deixamos de ter a mesma opinião para outra coisa. Não faz muito sentido tu dizeres que Portugal é um país racista, mas depois que uma das ex-colónias portuguesas, que hoje em dia são estados de direitos, são estados de direitos independentes e se precisam de ajuda de Portugal, Portugal lá vai ajudar, aí Portugal já não é racista. Isto é conforme, como eu quero dizer, if it sets the purpose, compreendes a que... Pois, pois, pois. E é isso que eu acho um bocadinho estranho e depois... Mas, olha, já agora trazendo também aqui para a nossa conversa, e nós vimos isto a acontecer muito recentemente, por mais que isto não é um dos nossos... não é um programa sobre desporto, não é isso, nós faremos posteriormente, mas estamos a falar sobre isso e acho que é importante até podermos abordar o que nós vimos recentemente no campeonato inglês, num jogo do Crystal Palace, o Wilfred dá a não ajoelhar-se devido ao movimento, por causa do movimento Black Lives Matter, com ele, posteriormente a afirmar e a dizer que não se ajoelhou porque, por mais que isto sou tudo muito bonito, não está a ser feito nada para que as questões de racismo estejam a ser resolvidas de forma, de uma forma mais eficiente. E de certa forma eu tenho razão, não é? Porque a verdade é que tanto um lado como do outro, tanto do lado dos caucasianos ou do branco, vamos dizer assim, como do lado do negro, ou como do lado de tantos outros, melhor dizendo, lançou-se estes movimentos, isto é tudo muito bonito, mas na hora da verdade fazer alguma coisa para corrigir isto, não se faz, não é? Pois, isso aí tu consegues dividir em, pelo menos em duas, consegues dividir a situação em duas partes. Ora, primeira, vamos lá pôr, vamos pôr isto por partes, a primeira parte é, o futebol tem características muito especiais, tem características muito especiais, e os regulamentos do futebol têm uma característica ainda superior, que é, a atividade esportiva, neste caso o futebol, não pode servir para manifestações políticas, raciais, ou de outra entidade qualquer. Ou seja, futebol pelo futebol. Ou seja, só por aí é questão, é questão do jogador, tem que ser jogalhar, por causa do movimento qualquer, só por aí já cai por terra, porque não faz sentido, vai contra aquilo que são as regras do futebol. E isso se disse na Segunda Guerra Mundial, quando houve os Jogos Olímpicos, que pronto, não vale a pena a palavra muito sobre isso. E depois, olhando para o Wilfred Zah, e ele não fazendo isso, eu bato-lhe palmas, que foi finalmente o único esportista no futebol, atenção, pelo menos até há cinco anos, que abriu os olhos. Porque aqui há umas semanas atrás, num jogo de heavy do Six Nations, se não estou engano, entre a Irlanda, contra não sei quem, já não me lembro, nenhum jogador da Irlanda took a knee. Exato. Estás a perceber. Isso foi uma grande... Opa, o quê? Não, os gajos estão por... Estamos aqui para jogar... Estamos aqui para jogar heavy. E acabou a conversa, ia jogar heavy, ia jogar heavy. Pronto, e acabou a conversa. Agora, qual é a lógica? O que é que acontece a dizer? Principalmente agora, que os estádios estão vazios. Principalmente agora, que os estádios estão vazios. Agora, mete isto em perspectiva. Imagina que os estádios estavam cheios, ok, ia toda a gente se ajoelhar na bancada também, antes do jogo começar. Ah, isto tem que ir no ridículo, não é? Pois, exato, exato, exato. Está aqui no ridículo. As pessoas vão ver a bola. Estão um pouco se cagando. Estão... Desculpa lá o tempo. Sim, claro. Entendi bem. Não estão... Não estão muito preocupados com essa conversa toda do razo. Pá, eles estão ali para praticar desporto. Eu não me lembro de nenhuma equipa que seja totalmente caucasiana. Eu não me lembro. Sim, claro. Sim, 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 sim. Estás a perceber? Tipo, eu lembro muito bem da França ganhar o Europeu. Eu fui ao Mundial de Futebol e não tinham muito francês, de origem. Descendentes tinham, mas de origem algo. Mas ninguém falou de racismo. Veio Barack Obama dizer que isso é muito bom. Espera, veio Barack Obama... Diz, diz, diz. Não, eu lembro. Veio Barack Obama dizer que isso é muito bom, que demonstra a multirracialidade de um país. Que é uma coisa que nós vivemos ao Paulo de Iro de uma forma genérica, não é? Já que vivemos num... Que é tal coisa, as pessoas têm uma dificuldade que é colocar isto em perspectiva. E a perspectiva é muito simples. Nós vivemos num planeta Terra, que é uma coisinha assim, deste tamanho, comparado com a galáxia em que nós vivemos. Claro. Sim, sim, sim. Nós não somos nada. Tipo, isto é... Em proporção do Universo, isto é um T0. Exato. Isto é um T0, estás a perceber? Por isso é que eu não percebo. Agora, quando se começa a usar... Quando se começa a usar o desporto para questões políticas, aí é que é perigoso. Aí é que é muito perigoso. Porque se as pessoas que acham que o técnico é um ato antirracista, eu continuo a achar que é um ato mais racista do que o racismo que aconteceu há 600 anos atrás. De uma forma muito genérica, porque... E eu digo isto porquê? Porque há 600 anos atrás, e estamos a falar de 600 anos atrás, no caso dos portugueses, não é? É claro. Íamos procurar escravos para fazer o trabalho. Pá, ok. Nós devemos... Que nós devemos... Que nós devemos condenar. Condenar, entre aspas, não é? Porque hoje em dia devemos condenar esse tipo de situação. Na altura era perfeitamente natural, por isso... Os great achievements foram feitos assim. Por isso não vale a pena falar muito sobre isso. Mas, por outro lado, hoje em dia estar a ver isso, obrigar pessoas a se esboilharem como forma de penitência por uma merda que se passou a 6 anos atrás ou pá, Há que está na hora de crescer um bocadinho. Há que está na hora de crescer um bocadinho. O Bruno está aqui a falar a questão do Lewis Hamilton, na Fórmula 1 também. Pronto, e... Sim, e agora repara, sim. Eu por acaso reparei o Bruno... O Bruno está aí a falar no Lewis Hamilton. Pá, é mais um desportista, faz Fórmula 1. Grande desportista, não há... Como é que eu vou dizer? O palmarés dele fala por ele. Pois, neste momento não há... Pois, exatamente. Neste momento não há quem lhe passe por cima, digamos assim. Uma coisa, e isso é por causa da cor? Pois, exatamente. Ele fica mais leve por ser dessa cor? Ou ele tem que treinar mesmo a sério, independentemente da cor? E tem que ser bom independentemente da cor? E o Bate... A questão aqui, por exemplo, E agora até pegando neste tema também, porque isto, durante estes dias, houve... E tem havido ultimamente uma grande repercussão por causa... Bem, isto é uma opinião que não... Claro, nós aqui em Portugal, o pessoal não dá tanta importância, mas lá fora o pessoal vai ver a coisa de outra forma. Principalmente no Reino Unido, que é a questão da família real, estar a ver agora acusações de racismo lá do herdeiro mais novo, que não vai herdar nada, não é? Porque o rapaz até decidiu deixar lá a coroa, não é? Mas por causa da mulher dele, por causa de ser de cor, e que até a própria rainha está a ser acusada de racismo... E eu agora pergunto o seguinte... Eu até te pergunto o seguinte, que é quando nós vemos estes situações, será que, por exemplo, no caso destes, daqueles dois, não estão a tentar fazer a coisa só por aproveitamento político? Neste caso, político nem tanto, que já não tem interesse no aproveitamento político. Será mais um aproveitamento financeiro, que estão a ir ali a buscar? Eu acho nem uma coisa nem outra, acho que é só um make a statement. Começou a dizer porque não, não é? Não nos esqueças, com um dos artistas, não sei se foi o William, se foi o outro, um dos filhos. Vá vá, contra diretrizes da rainha, eu cumpri serviço militar no Iraque. Não nos esqueças? Sim, sim, acho que foi mais velho. Acho que foi mais velho do dinheiro. Estás a perceber? E agora qual é o problema? E o que é que isso conta, honestamente, para a nossa felicidade enquanto seres humanos? O que é que isso vai resolver? Os grandes problemas da humanidade por causa de um casal que pertence à família real. Basicamente, não precisam trabalhar, porque já têm a vida ganha, nasceram com o cobrado do pai, isso não conta nada. O que conta mesmo? O que conta mesmo é para o cidadão comum. E há aquele que tem que ir trabalhar todos os dias. Isso é o que importa. E eu lembro de uma música, de Gabriel, o Penseador. Eu lembro de uma música, de Gabriel, o Penseador. Isto, que é um álbum, se não estou em erro, de 96. Em que ele diz uma coisa muito engraçada, que é que o racismo aboli-se. E ele diz, ele diz, muitos negros roubam, mas muitos são roubados. E cuidado com esse branco aí parado do seu lado, porque se ele passa fome, você sabe como é. Eu roubo e mato o homem, seja você, seja o Pelé. Estás a perceber, tipo... Isto é aquele tipo de ideia que nós temos que perceber, porque aí é que está o problema. O problema não, aí é que está o cerne da questão. O ser racista é uma ideia que foi implementada, baseada em 6... Pelo menos, estamos a falar de Portugal, é preciso não se diga. Pelo menos nos últimos 600 anos da história portuguesa. Está implementada esta história. que agora vêm estes senhores da extrema-esquerda e não sei o que, blá, blá, e Portugal devia pedir desculpa e Portugal devia não sei o que, opa. Eu acho que Portugal não devia pedir absolutamente desculpa nenhuma por aquilo que fez. Não devia. Não devia. Era uma coisa normal. Não devia, porque os parâmetros em que aquilo aconteceu era perfeitamente natural. E uma vez, mais uma vez, volto a dizer, como eu disse no último programa, uma das principais fontes de escravos para Portugal era uma princesa lá num estado qualquer de Angola que vendia escravos negros aos portugueses. Está-se a perceber? Opá, isto é só ler a história. Eu não posso vir pedir desculpa por uma coisa que aconteceu há 600 anos atrás. Só porque sim. Por isso, opá, mas isso sou eu e vale o que vale. Por isso, da mesma forma em que ninguém fala, por exemplo, que foi o que aconteceu na África do Sul na altura do Apartheid, e aí sim já podemos condenar um bocadito que foi os caucasianos quando lá chegaram, escravizaram, isto já em pleno século XX, escravizaram até que se deu o Apartheid. E toda a gente bate palmas, entre aspas, para cobrar as correntes da escravidão e não sei o quê e a soberania do homem branco. Mas depois ninguém condena o que é que os negros fizeram ao homem branco depois do Apartheid. Pois sim, 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 isso é verdade. Estás a perceber? Tu não podes justificar a violência com outro ato de violência. Estás a perceber? Tu não podes justificar um erro com outro erro. Mas pronto, vale o que vale e é só a minha opinião nesse sentido. Está aqui o... Temos aqui o... Pronto, o Bruno estava aqui... Sim, estava aqui a falar porque eles foram para a Oprah, pois foi, que foram para lá... Pronto, deixa eu falar disto. Há até... Por acaso, eu não vi nada disso, dessas entrevistas, mas houve até um fã qualquer da família real, um daqueles fanáticos, decidiu até fazer um crowdfunding para eles e parece que aqui está com um sucesso gigante, aquilo que eu li, moral da história. Isto, realmente, pessoas que já têm dinheiro, vêm chorar cá para fora e ainda conseguem mais dentro, porque não vão dar... Quem não chora não mama, sempre ouvi... Exatamente. Mas dizem aqui, o Bruno, será que aumenta a produtividade de um país com estas notícias? Não, o Sr. Bruno, não se aumenta a produtividade. A única coisa que se pode tirar de relações com estas notícias é que, das duas, uma, ou temos um país cada vez mais ignorante, porque deixa-se absorver por notícias fúteis, ou então passamos a ter um país mais inteligente que acaba por cagar neste assunto e manda a bola para a frente, que é a coisa que eu acho difícil, principalmente em Portugal que a gente gosta muito da história do Big Brother e essas merdas todas que são nós. Não, Big Brother. É verdade, é verdade, estou-me a rir, mas é verdade, sim, sim. Porque isto é aquilo que tu vês, tu tens um país que... Um país não, tens um governo que continua... Eles dizem que não, mas eu continuo a achar que sim. Continuam de forma descarada a mentir à sociedade. Pronto. Vale o que vale, mas isto sou eu e a seguir vão-me acusar não sei de quê, não sei o que mais, mas também não me importa nada, não tenho nenhum cargo político, é só uma opinião quem quiser ouvir ou isso. Claro. Tu tens um Estado e um governo português que continua sistematicamente a mentir às pessoas, a inventar histórias e trinta por uma linha e não sei o quê, mas eles continuam a fazer um trabalho bem feito. Tu achas muito sinceramente que a generalidade da população em Portugal está preocupada com isso? Não, a generalidade da população em Portugal está preocupada com as notícias cor-de-rosa, está preocupada que se a vacina da AstraZeneca funciona ou não, porque Portugal já diz que funciona, mas há grandes países, grandes colossos europeus que condenaram a vacina porque estão à espera de mais resultados, mas Portugal disse logo que não, Portugal tem que se chegar à frente. Isto é o que importa, isto é outra forma de propaganda, mas isto sou eu e infelizmente é o quê? E isto é um traço, isto é um traço genérico, vamos dizer assim, posso estar errado, mas é por aquilo que eu vejo. E quando eu vejo as audiências, um dos programas como há as audiências em Portugal no mês de Fevereiro ou no mês de Mar... sim, no mês de Fevereiro fui o Big Brother, quando é por aí, opa, meu amigo, calma, a gente já vê a coisa para onde é que vai, estás a perceber? Por isso, ninguém está preocupado com esta história, as questões, voltando um bocadinho mais atrás, como estávamos a falar das questões do racismo e não sei o quê, só estão preocupados e há malta da extrema-esquerda, que para a malta da extrema-esquerda para parecer bem, isto aproveita-se, damos a mão ao governo socialista e se calhar ainda conseguimos ganhar as eleições, das próximas eleições, que é a coisa que não vai acontecer, porque felizmente as pessoas já começaram a abrir os olhos e que não vamos continuar em cantigas, mas isso sueu. E há pouco, nós até estávamos a falar antes de começarmos este programa de documentário político, querias abordar também as últimas que se têm passado nos Estados Unidos, também fazendo aqui um bocado a ponte, porque já na semana, já nos últimos programas falámos sobre isso, principalmente a questão falámos sobre os sino-americanos, depois também falámos sobre a questão do movimento Black Lives Matter e tanto que já houve até uma decisão de tribunal com uma indenização até bastante alta para a família do George Floyd, da pessoa que faleceu e que acabou dando início a este movimento como nós o estamos a conhecer neste momento. que é que tu queres abordar? O que é que tu tens a dizer na relação a isto? Ora, se a decisão do tribunal foi dar uma indenização à família Floyd, acredito que o Tribunal Constitucional tenha seguido as regras da Constituição americana e por aí nós não podemos dizer nada. E só gostava era de saber se vai haver tantas indenizações assim para outros negros ou outros hispanos descendentes ou sinos descendentes e não sei o que que foram mortos às mãos de polícias americanos ou também se vai haver essas indenizações às famílias dos polícias americanos que foram mortos num ativo por negros por sinos americanos por americanos mesmo por hispanos ou descendentes o que pôs aqui é se for um ato imediato que está tudo bem agora o resto não eu lembro que na altura de ter visto uma entrevista na altura do George Floyd uma semana depois foram assassinados três polícias no Texas nunca ninguém disse nada e só por acaso dois desses polícias eram negros e ninguém disse nada por isso é que tu começas a perceber que é a meu ver começa-se a perceber que é tentar criar uma cortina de fumo é criar uma cortina de fumo ao máximo em que só se deixa passar aquilo que nos interessa e isso é que é mesmo triste porque depois há coisas que se omita há coisas que não interessa para ninguém pá não interessa para absolutamente ninguém porque depois só ficas com aquela sensação pelo menos a sensação que eu fico é que estamos num ponto em que é mais importante a tua integridade política enquanto política é mais importante o teu ser ou o teu partido político é mais importante que tudo o resto pá mas isto é só uma ideia minha e é isto que eu acho errado porque toda a gente sabe quem manda na política é o povo porque o povo é que vota Exatamente Agora se tem uma sociedade completamente lavada do cérebro que vamos bem eu não quero ser eu não quero ser desagradável mas fico com a sensação que é que é uma população com falta de cultura é uma população que não procura informação deixa engol tudo o que vem tudo o que vem pela televisão engol-se não se vai procurar a fonte não se vai nada tudo a seguir a capacidade de crítica desaparece estás a perceber e pá e tudo a seguir cria-se estas coisas assim e a malta fica toda feliz e aposto contigo que vai toda a gente bater palmas para o Tribunal Constitucional e não sei o que da mesma forma que não bateram palmas ao Tribunal Constitucional quando ele levou o Donald Trump a dizer que afinal pode-se candidatar se calhar são as mesmas pessoas que foram contra o Tribunal Constitucional porque eles achavam que o Donald Trump devia ser devia ser excluído se calhar vão ser as mesmas pessoas que vão bater palmas por uma situação destas do Tribunal Constitucional e depois a seguir esquecem-se que independentemente das pessoas em questão o que está aqui em questão é se o Tribunal Constitucional cumpriu a Constituição independentemente se o desfecho é do teu agrado ou não há coisas que eu não gosto mas o Tribunal Constitucional cumprido a Constituição diz que é assim e depois prova por A mais B segundo a Constituição a decisão tem que ser esta pode não ser do meu agrado mas eu tenho que é assim que os Estados democráticos funcionam não é? funciona a gente tem nós temos nós temos que aceitar a coisa tal como é o Tribunal Constitucional seguindo a Constituição do país que seja podemos ou não podemos concordar com a Constituição calma mas é assim vou dar um exemplo nós estamos em Portugal há muita coisa na Constituição portuguesa que eu não concordo claro mas a partir do momento que a Constituição que está em vigor é esta quer eu concordante com ela ou não sou regido por ela ponto sim exato e tudo o que saia das instâncias do Tribunal Constitucional baseadas na Constituição e no cumprimento da Constituição eu tenho que aceitar mesmo que não seja do meu agrado e a grande questão é esta porque agora vai haver como eu te disse vai haver muita gente a bater palmas ao Tribunal Constitucional porque o Estado americano tem que pagar uma indenização à família do Floyd ok ainda bem isso não vai trazê-lo de volta mas pronto pelo menos vai fazer eu make a statement mas depois provavelmente foram as mesmas pessoas que vaiaram o Tribunal Constitucional por dizer por elibar o Donald Trump e dizer que ele pode se candidatar que se pode candidatar às próximas eleições e atenção e vamos para quem não o vire outra vez eu vou voltar a dizer a sua conta é o Donald Trump e não gosto do gajo não é só para as pessoas perceberem que existe aqui existe coisas que são existe coisas que são de base não é não é não é o povo em si entre aspas a decidir que há coisas que estão na Constituição estão lá e a Constituição tem que ser cumprida ponto gostemos gostemos ou não do resultado final mas isso são outros 500 e são outras questões que abordaremos em programas futuros muito bem estamos já chegamos também ao fim do nosso programa isto não parece mas o tempo voa voa mesmo o tempo voa quando se está em boa companhia e quando se está a abordar temas que são importantes queremos agradecer a todos que estiveram a acompanhar-nos durante este programa não percam também o o futebolisticamente incorreto que vai passar muito em breve e da nossa parte para este programa queremos agradecer para todos aqueles que estiveram aqui connosco a ver o programa e a comentar também e até uma próxima oportunidade ok? Muito obrigado